Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E se o Senhor me deu Não tem nenhum gigante Que vai atrapalhar O cumprimento Da promessa do Senhor Na minha vida Não tem apóstolo Não tem profeta, não tem pastor Não tem presidente, não tem arcebismo Não tem nem vice-Deus Não tem nada que possa verdadeiramente Atrapalhar tudo aquilo que Deus Planejou e prometeu pra você Deus está mandando dizer pra você Marcha, vai pra frente Eu não esqueci das promessas Eu não esqueci do que te prometi Aleluia, eu não esqueci Aquele monte é teu